Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Glorinha e hoje mais uma vez eu vim trazer o passo a passo de um procedimento que eu fiz aqui no meu salão. Então se você é novo por aqui já se inscreva aqui no canal, deixe um like nesse vídeo, me segue no Instagram que é Glorinha Cabelos. Lembrando que todos os produtos que eu vou usar pra fazer a transformação no cabelo dessa cliente, eu vou deixar os contatos aqui na descrição e toda dúvida que você tiver em relação ao passo a passo, se eu não deixar esclarecido aqui no vídeo, pode deixar suas dúvidas aqui nos comentários que eu respondo todo mundo, tá bom? Vamos lá pro passo a passo que hoje eu vou fazer um retoque de raiz nessa cliente, eu acredito que deve estar indo pra um ano mais ou menos, deve ter uns oito, nove meses que eu fiz o alisamento nessa cliente, ainda foi lá no outro salão. E aí eu não sei se vocês se lembram, né, que eu contei a história pra vocês, né, dela, que a gente tava, eu tava fazendo o cabelo dela no salão e alguns amiguinhos, né, entre aspas, de escola, ia passando na rua e ficavam, é, como é que se diz, é, zombando dela, fazendo brincadeirinhas de mau gosto, tanto que eu conversei com ela, né, eu, eu, isso faz parte da, da, da história do cabeleiro, tá? Nós temos que tá pronto pra tudo, pra tudo mesmo. E no caso dela, né, eu percebi que, é, é, o cabelo dela ser cheio, ser muito volumoso, cacheado, incomodava bastante ela, porque assim, muitas pessoas que tem o cabelo natural, é, que tem o cabelo crespo, afro, cacheado, cheio, volumoso e gostam, elas se posicionam quando alguém fala, ah, mas o seu cabelo tá assim, o seu cabelo tá assado. Quando alguém fala, ela, as pessoas logo se posicionam, ela não, ela se retraía, ela ficava com vergonha, então, eu falei pra ela, eu disse, olha, as pessoas não têm que dizer como é que você tem que, é, é, o que acham melhor de você, ou que, o, tirar esse tipo de brincadeira, você não precisa aceitar, né, eu tava conversando com ela, você não precisa aceitar, você só pede, é, é, respeito e se imponha no seu lugar, não dê risada, porque não tem graça, entendeu? E aí, enfim, né, quando ela voltou agora pra retocar, olha como estava a raiz, praticamente quase do mesmo jeito, né, porque tinha bastante tempo, o cabelo dela cresceu muito, agora eu fiquei impressionada, que o cabelo dela cresceu bastante, vocês vão ver no retoque, mas, é, o que foi que eu observei, né, o que foi muito importante, eu observei no cabelo dela, ele tá com a estrutura natural, como era, né, porque a estrutura do cabelo, quando ele vem nascendo, ele vem do mesmo jeito, às vezes, eu já vi algumas pessoas, porque é engraçado, quando as clientes, elas falam coisas que elas não sabem, mas não é por maldade, gente, eu acho muito engraçado que elas falam com tanta autoridade, ah, depois você bota produto no cabelo, ele nunca mais é o mesmo, ele nasce diferente, ele nasce mais cacheado, mas não, tá, gente, é a mesma coisa, nessa hora aí eu tava gravando pro Instagram, por quê? Porque, às vezes, eu esqueço de gravar na hora que, assim, que eu terminei de lavar, e aí eu tava mostrando como o cabelo dela, por inteiro, ele tem várias fibras diferentes, né, em diferentes partes do cabelo, e isso aí exige da gente uma técnica diferente, tá, gente? E aí, enfim, o que eu achei mais interessante na hora do processo do cabelo dela, é que ela manteve a saúde do cabelo que estava alisado, e isso é muito importante, mas que pouquíssimas pessoas dão atenção. Olhem que, a partir do momento que eu aplico o produto, você consegue identificar onde é que tá cacheado e onde tá precisando ser retocado. Pra fazer o cabelo dela, eu tô usando a ProLis da MyFill, que foi a mesma progressiva que eu usei a primeira vez, tá, gente? Ela gostou do resultado, o comprimento continuou alisado, né, isso é o mais importante quando a gente fala em alisamento definitivo, a gente tá falando de produtos que não sai mais onde foi aplicado, então, o resultado que a ProLis me dá é muito bom, muito bom mesmo. Aí, enfim, sempre venho penteando o cabelo antes de fazer a aplicação do produto, e hoje, gente, eu quero falar uma coisa com vocês, o que que tá acontecendo com os profissionais da beleza? Eu tô vendo muitas pessoas se formarem pela internet e ficar a... com muita necessidade, eu sinto que os cabeluleiros hoje em dia tem muita necessidade de aprender mais. O pouco que sabe, é... está colocando em prática, tá colocando salão de beleza sem antes saber o que é que causa uma reação química, o que é que causa um corte químico. Hoje em dia, eu tô vendo bastante pessoas com essas dificuldades e pouco interesse em estudar. realmente estão só voltados aqui pra internet, aqui na internet já é o suficiente, mas, olha gente, vocês tomem cuidado com isso, porque um profissional de beleza, ele não é só uma pessoa que faz transformações, ele também é responsável por resolver problemas. Então, no momento que você se dispõe a abrir um salão de beleza, saiba que quando alguma pessoa, algum cliente tiver um problema, ela vai procurar você pra resolver. E você tem que saber como contornar essa situação, como resolver o problema da sua cliente. E aí, eu tenho visto que vocês estão tendo bastante necessidade, baseado nas mensagens que vocês mandam pra mim. Vocês me dizem, olha Glorinha, eu não sei o que é isso, como é que eu faço, eu tive um corte químico, como é que eu resolvo? Então, você profissional tem que entrar nessa área sabendo disso, mas eu vejo realmente pouquíssimo interesse em aprender de verdade. Nossa área, gente, é uma área que não dá pra você entrar por dinheiro, não dá pra entrar porque você acha que vai ter milhões e milhões de pessoas que gostam do seu trabalho. Não dá pra entrar por isso, você tem que realmente gostar da área, você tem que gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, não dá pra trabalhar com salão de beleza, tá? E assim, no caso dessa cliente em questão, ela me trouxe um problema, ela não gostava mais da aparência dela do jeito que era, com o cabelo do jeito que tava. Então, ela me trouxe um problema e eu tinha que resolver da melhor forma possível. Nesse cabelo, eu sempre digo pra vocês, tem que tomar todo cuidado do mundo. Por quê? Porque por mais que você olhe, você veja, é um cabelo crespo, bastante resistente, a gente não pode entregar tudo que temos. Ah, eu vou botar a máxima temperatura, eu vou planchar o máximo de vezes, porque isso pode causar danos. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, na hora de fazer uma transformação, não é só a eu ser alisar. O cabeleiro tem que saber muito mais do que isso. Além de saber alisar, você tem que saber cuidar do cabelo, você tem que saber como contornar uma situação, enfim. Aí, vamos lá, né, pro passo a passo. Que no cabelo dela, eu comecei lavando com shampoo de limpeza profunda. Lembrem-se, se a progressiva vem com o passo 1, é porque é pra lavar com shampoo anti-resíduo. Se ela vem só o passo 1, é porque ela dispensa a lavagem com anti-resíduo. Quando você vê que a progressiva não tem o anti-resíduo, você não precisa usar nenhum, né, de fora nenhum. Já no caso da Prolis, ela tem os dois passos. Que é o shampoo de limpeza profunda e o gloss redutor, né, que é o passo 2. Lavei o cabelo dela e sequei 100%. Alisamento, no dia do retoque, quando a cliente faz alisamento, ela não pode ficar fazendo uso de shampoo de limpeza profunda. Mas no dia do retoque, é necessário, tá, gente? Isso não vai fazer mal, não é errado. Por quê? Porque é uma vez, não é o uso que ela tá tendo diariamente. É uma vez que ela está usando e pronto. Lavei o cabelo dela bem lavadinho com o shampoo de limpeza profunda. Sequei 100% e vim aplicando o produto. E a partir do momento que vocês viram que eu fui aplicando, ele já foi mudando ali, mostrando qual era a estrutura que tava cacheada e a que tava lisa, né? Depois de fazer a aplicação, eu deixei agindo 40 minutinhos. É o tempo padrão que eu deixo em todo o cabelo. Se você não tem segurança, deixe uma hora. Se você quiser testar, deixe 40 minutos. Deixei 40 minutos. Depois desse tempinho, eu volto pro lavatório, faço um enxague de 100% do produto. Depois eu volto pra cadeira. Escovo todo o cabelo. E depois de escovado, eu venho pranchando. Pra fazer essa finalização, esse acabamento, eu tô usando a chapinha Lise Supreme. Vocês estavam me perguntando por ela. Ah, não tá usando mais a Supreme? Uso sim, eu não deixo de usar ela, gente. É porque minhas chapinhas estavam todas na manutenção. Peguei, né, a chapinha Lise Supreme na temperatura máxima. Por isso que vocês me veem passar poucas vezes a chapinha. Não aperta muito. Não faz muito chamego. Tá usando uma chapinha na temperatura alta. Venho, passo rapidinho. E dou acabamento e comprimento e pontas. Passo sempre onde eu vejo que há necessidade. Eu não conto quantas vezes eu passo. Porque isso não é padrão. Todo cabelo tem necessidades diferentes. Então, a partir daí, você vai ter uma definição de qual cabelo prancha mais, qual prancha menos. Vai ser sempre de acordo com o cabelo que você está trabalhando. Depois que eu faço essa parte da chapinha todinha, prancho bem a raiz, né? Depois desse pacumprimento e pontas. Depois de ter pranchado bem todo o cabelinho, mecha por mecha. Aí, eu vou deixar a cabeça dela esfriar ali um tempinho. Se for necessário algum aparelho de ponta, alguma coisa, eu faço logo nesse momento. E aí, vou pro lavatório. Tá? E eu dividi pra vocês verem o quanto que ele ficou bem pranchadinho. Aí, ele tá pranchado, tá? Aí, eu volto pro lavatório. Agora, essa é a parte mais rapidinha e mais prática que tem, né? Você vai escolher aí um tratamento da sua preferência. Que você vê que vai dar certo com o cabelo da cliente, baseado na necessidade dela. E vai molhar pra poder tratar. Eu venho molhando todo o cabelo do jeitinho que vocês estão vendo. Ó, molha bem. Depois de molhado, eu vim fazendo a aplicação da máscara Hidra Brilho. Como eu falei, né? Baseado na necessidade da cliente. E no caso dela, eu senti o cabelo bastante seco. E a Hidra Brilho, ela faz uma reposição de massa. Ela faz uma reposição de lipídios. Então, eu gosto bastante de usar ela. Dá um brilho pra finalizar o cabelo. Fica muito bonito. O cheirinho dela é maravilhoso. Aí, eu venho aplicando. E massageando do jeitinho que vocês já sabem, né? Alinho, passo uma escova. Eu passo bastante tempo, assim, alinhando o cabelo. Que na maioria das vezes, eu não gravo porque demora. Eu não costumo parar e deixar o tempo agir, não. Eu geralmente aplicando, massageando, pra depois tirar. Aí, ó, tá vendo que eu venho passando a escova? Pra poder o produto espalhar por todo o fio. Até eu ver que ficou legal. Pronto. Feito isso, né? Como eu disse pra vocês, né? Eu não deixo tempo de ação. Então, eu faço essa aplicação, essa massagem. Não deixo tempo de ação no cabelo. Depois de deixar... Depois de fazer essa aplicação, massagear direitinho. Aí, eu tiro todo o produto. Vou pra cadeira. Olhem só o resultado final. Por isso que eu falei que o cabelo dela cresceu. Se vocês lembrarem, ou se vocês foram olhar aqui... O vídeo que eu fiz a primeira vez o cabelo dela. Ele era bem mais curto. Aí, eu achei que ele ficou bem grande. Depois que eu termino de fazer todo esse processo. Aí, eu venho aplicando um protetor térmico. Porque na hora da ativação do produto, eu não aplico. Então, terminando, eu aplico um protetor térmico pra poder secar o cabelo dela. Precisa proteger. Nessa hora, precisa. Aí, eu tentei borrir coisa na mão. Não deu certo. Aí, eu tirei logo que minha paciência é pouca. E apliquei. Esse protetor térmico, ele dá um brilho incrível no cabelo. Aí, apliquei, ó. Do jeitinho que vocês estão vendo. Pra poder vir secando o cabelo. Nessa hora, já não escova mais. Não prancha mais. É só secar pra cliente ver exatamente como é que vai ficar o cabelo dela quando ela estiver em casa. E se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse passo a passo. Pode deixar os comentários aqui. Se você quiser me perguntar no Instagram. É Glorinha Cabelos. Desse jeitinho, você me encontra lá. E aí, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Mas se você gostou desse passo a passo, não esqueça de deixar o like. Compartilhe aí pra sua amiga que tá fazendo curso de cabeleiro. Que quer aprender. Que tá procurando um produto bom pra poder trabalhar aí no salão dela. Ó, eu finalizei com o olhinho. Tá vendo o reparador? É um óleo de girassol da MyFill também. E aí, pra finalizar, eu aplico ele. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. E aí, pra finalizar, eu acho que vocês tenham gostado. E aí, pra finalizar, eu acho que vocês tenham gostado.